Eu tô de boa, eu tô coisado, eu tô pegando tudo, eu tô danado Eu tô mentindo, não tô com nada, eu tô muito quebrado, carro emprestado Eu mento mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, losco mesmo, meto mesmo, pego mesmo Menina favorando, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Eu mento mesmo, pego mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, losco mesmo, meto mesmo Menina favorando, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Essa menina favora, essa menina favora Essa menina favora, essa menina favora Eu tô de boa, eu tô coisado, eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina favoru, 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 menina favoru, favoru, favoru Eu tô mentindo, não tô com nada, eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina favoru, 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 menina favoru, favoru, favoru Eu mento mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, losco mesmo, meto mesmo, pego mesmo Menina favorando, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Eu mento mesmo, pego mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo, losco mesmo, meto mesmo Menina favorando, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Essa menina favora, essa menina favora 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 Essa menina favor Eu tô fingindo É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama A mala é falsa amor Engole o choro Embora que eu tô Agora vê Agora você aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor Música de trabalho Música de fundo 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 Arrepiar, bora se acabar E pouco não nego, também não arrepio Bora, 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 bora Bora se entrosar, bora, 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 bora Bora se esfregar, bora, 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 bora Se acabar neném, só no ralo e rola Suçando o forró Lá se foi, eu põe com a corda Eu quebrei minha promessa Voltei a beber de novo É tudo culpa da galera Me jogaram na piscina Com o celular no bolso Motorista da rodada Também já tá muito louco E agora, como é que eu faço Se eu venho escondido Se alguém postar uma foto eu tô E agora, tô no ar enrascado O primeiro que eu me lembro É o da minha namorada Amor, eu sou um sobrevivente Dessa noite muito louca Quase que me aboguei Mas me fizeram louca a louca É sério, eu juro pela minha sogra Assim que o povo acordar Eu me orar, eu vou embora Amor, eu sou um sobrevivente Dessa noite muito louca Quase que me aboguei Mas me fizeram louca a louca É sério, eu juro pela minha sogra Assim que o povo acordar Eu me orar, eu vou embora E agora, como é que eu faço Se eu venho escondido Se alguém postar uma foto eu tô E agora, tô no ar enrascado O primeiro que eu me lembro É o da minha namorada Amor, eu sou um sobrevivente Dessa noite muito louca Quase que me aboguei Mas me fizeram louca a louca É sério, eu juro pela minha sogra Assim que o povo acordar Eu me orar, eu vou embora Amor, eu sou um sobrevivente Dessa noite muito louca Quase que me aboguei Mas me fizeram louca a louca É sério, eu juro pela minha sogra Assim que o povo acordar Eu me orar, eu vou embora Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei E eu tava ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei E eu tava ficando doido E pra cantar comigo Agora eu vou ouvir do meu amigo Procópio, 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 o cowboy Valeu, cruce do porró, bom demais cantar contigo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei E eu tava ficando doido Meus amigos, voltei E eu tava ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro de novo Eu tô solteiro de novo Alô galera que gosta de cavaldada Aqui é o Jussão do Porró E vamo balançar Calça apertada, borda longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos treados Que gostar de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar te obrigado Te obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O peixe é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente E vou balançar Calça apertada, borda longa A camisa é da radade O chapéu americano O chapéu americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos treados Que gostar de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar te obrigado Te obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O peixe é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Jusano forró Falando de amor Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo, de novo Isso é Jussiano Borró Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo, de novo Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E botar numa moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araras vão beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E botar numa moda boa Vamos curtir a noite de patroa Passar araras vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Louca Cadê você que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixe esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som Vem botar numa moda boa Vamos curtir a noite de patroa A zarar os pai beijar na boca Aproveitar a noite e fica louca Vem botar numa moda boa Vamos curtir a noite de patroa A zarar os pai beijar na boca Aproveitar a noite e fica louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Louca, louca E é bem desse jeito A gente é um casal cheio de defeitos O teu ciúme é chute e bomba no meu peito A gente sofre mas não sabe terminar E é bem desse jeito A gente é um casal cheio de defeitos O teu ciúme é chute e bomba no meu peito A gente sofre mas não sabe terminar A gente no bar É um perigo, insegurança e whisky é ruim de combinar Vamos embora amor Depois da briga é mais gostoso o calor A gente briga, a gente chora Mas na cama se distrai Faz, faz, faz Faz gostoso e pede mais A gente briga, a gente chora Mas na cama se distrai Faz, faz, faz Faz gostoso e pede mais E é bem desse jeito A gente é um casal cheio de defeitos O teu ciúme é chute e bomba no meu peito A gente sofre mas não sabe terminar A gente no bar É um perigo, insegurança e whisky é ruim de combinar Vamos embora amor Depois da briga é mais gostoso o calor A gente briga, a gente chora Mas na cama se distrai Faz, faz, faz Faz gostoso e pede mais Mais a gente briga A gente briga, a gente chora E é bem desse jeito Faz, faz, faz Faz gostoso e pede mais A gente briga, a gente chora Mas na cama se distrai Faz, faz, faz Faz gostoso e pede mais Se a gente briga, a gente chora, mas na cama se distrai Faz, 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 faz gostoso e pede mais Quero tanto seu amor, quero ter você de volta Sem você aqui comigo, a solidão não me solta Lembro que na primavera, pegava flores pra você No verão a gente viajava, impossível esquecer Se ela não me quiser mais, eu sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento, tô indo atrás de você Voa, voa, andorinha, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como o andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco coladinho com meu bem Voa, voa, andorinha, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como o andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco coladinho com meu bem Agora pra cantar comigo, meus amigos, trio Coisa Nossa Lembro que na primavera, pegava flores pra você No verão a gente viajava, impossível esquecer Se ela não me quiser mais, eu sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento, tô indo atrás de você Voa, voa, andorinha, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como o andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco coladinho com meu bem Voa, 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 andorinha, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como o andorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco coladinho com meu bem Meu amigo Jussando Forró Obrigado pelo convite Tamo junto! Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sente realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro da metade A rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro da metade A rosa e o beija-flor É a rosa e o beija-flor É a rosa e o beija-flor É o amor é o encontro de metade Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto desse alguém Quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz Quando se sente realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis Quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro da metade A rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro da metade A rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro da metade A rosa e o beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro da metade A rosa e o beija-flor É amor, é o conto de metades Se você quiser voltar é pra ser minha diversão Minha bebida, meu lance, minha segunda omissão Eu te dei amor, foi só teu meu coração Mas você voou, deixou minha vida sem chão Eu te dei amor, foi só teu meu coração Mas você voou, deixou minha vida sem chão Voou, voou, abandonou o nosso ninho, foi se aventurar Voou, voou, o santo de galho em galho agora quer voltar Que prioridade, exclusividade Tá de sacanagem se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha bebida, meu lance, minha segunda opção Mas se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha bebida, meu lance, minha segunda opção Eu te dei amor, foi só teu meu coração Mas você voou, deixou minha vida sem chão Voou, 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 deixou minha vida sem chão Voou, voou, abandonou o nosso ninho, foi se aventurar Voou, voou, o santo de galho em galho agora quer voltar Quer prioridade, exclusividade Tá de sacanagem se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha bebida, meu lance, minha segunda opção Mas se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha bebida, meu lance, minha segunda opção Pra toda mulherada Sou o melhor produto, voando, sou carinhoso Mas na cama eu sou o Bruno Chusando o borró Cai fora a playboyzinho, briga com nós é bobagem Elas gostam de cowboy, porque a pegada é selvagem Coisinha meia pouca, não agrada elas não Tem que ser violenta, elas querem sentir pressão Mas se elas quiserem um cara mais atencioso Sem o momento certo pra ser bruto e carinhoso Pra toda mulherada Sou o melhor produto, voando, sou carinhoso Mas na cama eu sou o bruto Mas na cama eu sou o bruto Pra toda mulherada Sou o melhor produto, voando, sou carinhoso Mas na cama eu sou o bruto Mas na cama eu sou o bruto Elas gostam do bruto Elas gostam de cowboy, porque a pegada é selvagem Pra toda mulherada Sou o melhor produto, voando, sou carinhoso Mas na cama eu sou o bruto Mas na cama eu sou o bruto Mas na cama eu sou o bruto Sou o melhor produto, voando, sou carinhoso Mas na cama eu sou o bruto Pra toda mulherada Sou o melhor produto, voando, sou carinhoso Mas na cama eu sou o bruto Amor, 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 amor Se você quiser Joga no balas, meu povo, quero ver Porque eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te vejo bate o coração Fico sem graça, maluco sem jeito Apaixonado mesmo não dá pra disfarçar Seu corpo e seu cheiro me faz delirar Dá uma vontade de fazer amor E de fazer amor Amor, amor, amor Se você quiser eu posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Se você quiser eu posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor Amor, amor, amor Puxa o fôlei, são floreiros Que é justão do forró Porque eu sinto por você só pode ser amor Amor, amor Quando eu te vejo bate o coração Amor, 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 amor Se você quiser eu posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Se você quiser eu posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Se você quiser eu posso te levar pra lua Fazer você delirar com o meu amor